Este é o resultado se você não trocar o óleo no tempo correto e colocar um óleo de péssima qualidade. Olha só a carbonização que deu nesse motor, tá? Tem noção o que aconteceu? Ó, vou mostrar o que aconteceu aqui, qual o resultado, hein? Olha só o empeno desse eixo, o cabeçote, tá vendo? Esse barulho aqui, ó, é o movimento que tá fazendo o eixo. O eixo tá fazendo isso aqui, igual a gangorra, ó. Olha o prejuízo, olha o fogo que tá fazendo, ó. Agora eu vou tirar o eixo aqui, aí você vai ter uma noção. Olha só, aqui não tava pegando em nada, tá vendo? Aqui tá pegando, olha como é que corroeu aqui no meio, ó. Comeu tudo. Vou mostrar lá no motor, lá, como é que tá, pra vocês terem uma ideia. Mas antes de eu mostrar pra vocês lá, ó, quando ficar desse jeito aqui, ó. Quando você for trocar o óleo, tá cheio de ser descarbonização assim, ó. Leva o seu mecânico pra pedir pra descarbonizar, senão o prejuízo vai ser igual desse motor aqui, ó. Vai ter que trocar esse eixo, por exemplo, tá todo arranhado. Pra vocês terem uma ideia, aqui pegava pra caramba, aqui não pegava, ó. Aqui não pegava, aqui... Ó, olha só o tanto que isso aqui ficou empenado. Pejuízo alto, hein. É isso aí, galera, macete. Troque o óleo no tempo correto. Siga a Masterena Redes.